Mais uma luta de Djemidin Pereira, representando a cidade de São Caetano do Sul, do técnico Gabriel e o João, o cubano. No corno azul, o lutador da Romênia, Nissan Runea, da Romênia, todo de azul. Aí tá, Brasil e Romênia. Djemidin, todo de vermelho, e Nissan, todo de azul. Mais uma outra grande luta de Djemidin. A árbitra é a Internacional Marcela. Uma excelente árbitra, como eu já falei nas outras lutas. Representando aí o Brasil em cima do ringue. Numa arbitragem sempre correta. Muito experiente. É uma árbitra com muitas lutas já no currículo, como árbitra. Fazendo aí mais uma grande luta, né? Brasil e Romênia. O Romênia, o Nissan, tem uma envergadura maior, que possibilita a ele jogar em jab e entrar com o seu direto. O Djemidin vai ter que jogar o estilo dele em contra-golpe. Mas nessa luta aí, ele vai ter que caminhar aí pra dentro. pra poder atirar seus golpes, né? Esse foi o primeiro round. 3x1 no primeiro round, pra Djemidin Pereira, de vermelho. O Romênia vai ter que reagir. Se quiser, obter algum resultado a seu favor. Djemidin tá entrando bem na linha de meio dele. Mas, como eu falei, o Romênia tem uma envergadura maior, tem mais facilidade pra atirar seus golpes, né? Djemidin que tá atento a isso. Djemidin tá entrando bem na linha de meio dele. Djemidin tá entrando bem na linha de meio dele. Djemidin tá entrando bem na linha de meio dele. E o menino da Romênia aí, o Estado tem que cercá-lo para conseguir algum resultado aí, viu? Senão vai ser difícil o menino da Romênia aí ganhar essa luta. O Jemim Jim está muito confiante, soltando bem os braços. Esse foi mais um round. Onze a cinco nesse round, dando a vantagem aí para Jemim Jim, né? É, só resta aí o menino da Romênia no Nissan e nocautear o Jemim Jim, o que vai ser muito difícil, né? A luta está praticamente na mão de Jemim Jim. É só conservar até o final que vence essa luta fácil. Apesar do menino da Romênia ser muito bom, hein? Um bom lutador, mas está tendo dificuldades para enfrentar aí o Jemim Jim, né? Jemim Jim, que participa da seleção olímpica nessa época. Muito bom, fazendo várias lutas, campeão de vários torneios. Muita experiência no cartel, né? Marcela sempre atenta aí ao combate. Qualquer novidade aí durante a luta, ela poder dar o stop e preservar um ou outro atleta aí, né? Em alguma situação. Amém. E mais um onde se foi. Dezessete a seis, uma larga vantagem aí para Jamie Jim, o corner do Jamie Jim Pereira, está lá o João, o Cubano e o Gabriel Oliveira. Dando instruções para ele ter calma no último round, para não tiver nenhuma novidade, para manter a vantagem e sagrar-se vencedor da luta, né? O técnico da Romênia orientou o seu Pupio Luiz San para ir para cima e tentar o nocaute, que é o que só restava para ele, né? Ganhar a luta. Porque para o ponto já era, né? O Jamie Jim tranquilão, aliando a guarda, provocando o adversário e atirando os seus golpes, né? O forte dele é justamente esse estilo de luta aí que está ótimo para ele. completo de nós, Bom, vamos ao mesmo tempo. Tá ótimo. Se inscreva-se. São Caetano do Sul, por intermédio de seus técnicos na época, Gabriel, João e Pitu, sempre trazendo grandes valores patoneiros, assim como esse, né, isso é muito bom para o boxe, pegando experiência para o Brasil, terminou a luta, parabéns ao Romênio, ao Jim Jim, 21 a 11 no total, Jim Jim Pereira de São Caetano venceu, aí é Brasil, né, parabéns aos dois.